O que eu vou lhes contar agora, me aterroriza até hoje. Eu sempre tinha o costume de ficar em casa à noite sozinho, mais ou menos sozinho, porque minha prima morava do lado. Mas enfim. Eu tinha 11 anos na época e minha avó foi para a igreja e deixava casa só para mim e tinha um quintal enorme. Eu sempre tive e tenho medo do escuro até hoje, então, chamei minha prima para ter uma companhia. Passou-se alguns minutos e resolvemos ir para a casa dela. E aí, no meio do quintal escuro, vi uma silhueta de uma criança parada. Ela não tinha olhos e nem boca. O seu corpo era todo escuro. E do nada ela levantou os braços e pousou as mãos na cabeça e disse, saiam daqui. Na mesma hora, saímos correndo até a casa dela. E desde então eu nunca fico no quintal sozinho à noite. Com medo de que aquela criatura apareça novamente. Mande seu relato para a gente e nosso e-mail está na descrição do vídeo.